E com as chuvas que se iniciaram no final de semana, em salto, na segunda-feira, foi registrada novamente espuma tóxica. Veja como estava a situação hoje. Na tarde desta terça-feira, ainda era possível ver a presença de espuma, uma substância tóxica causada pela poluição de produtos químicos despejados na água. Ela acaba aparecendo por conta do nível mais baixo do rio e a movimentação e quedas d'água. Após quase 60 dias de estiagem, o volume do rio sobe aos poucos. Embora a força da água comece a se mostrar, no complexo da Cachoeira, ainda o cenário é composto pelas pedras. A vazão do rio Tietê aumentou e estava em 138 metros cúbicos por segundo. Ainda nesta terça-feira, a expectativa é de que chegasse aos 270. No local, ainda é considerado normal a vazão de até 300 metros cúbicos por segundo. Na cidade, não há registros de alagamento e a Defesa Civil segue com o monitoramento.